Então, né, agora vamos, né, a parte da cozinha, né, então a parte da cozinha, o que que eu fiz na parte da cozinha, eu só dei uma limpadinha aqui, né, no micro-ondas e na geladeira, né, e no fogão também, que eu cubro o fogão, né, o meu fogãozinho aqui, né, que eu cubro. Então, eu mudei a minha pia, coloquei a minha pia, né, pra cá, né, a minha pia está aqui, né, lavei as louças da pia, né, tudo limpinho, e, e, né, as louças, né, estão todas, né, sequei a louça, né, vamos dizer, e passei um, né, limpei o chão, né, Passei, lavei o chão primeiro, né, que estava meio sujo, que estamos construindo um banheiro, né, e daí sujou de massa, né, e vou abrir a porta pra ficar mais clarinho um pouquinho, e, né, ó, lavei um pouco de roupa, olha, minhas roupas paradas, eu coloco tudo aqui, eu não coloco no varal lá fora, eu deixo tudo aqui, né, então, né, lavei todas as roupas, né, hoje foi o meu, né, serviço de casa, foi esse, né, e, né, lavei um pouco de roupa, e a cozinha, né, ficou, não, não dá pra dar uma olhada, é, né, bem, bem, né, e, então, vamos dizer, né, aqui é o banheiro, né, agora, o banheiro está em construção ainda, né, nós estamos ainda arrumando o banheiro, né, nosso banheiro ficou assim, né, ó, tá meio escurinho, vou deixar mais claro aqui, pra vocês darem uma olhada, ó, graças a Deus, né, primeiramente a Deus, né, ó, o banheirinho, né, só falta colocar o azulejo, né, nele, e colocar os negocinhos da água, né, que não tem água, antes não tinha banheiro pra limpar, né, agora temos banheiro pra faxina, né, vamos dizer, a faxina dobrou, né, antes não tinha banheiro, agora eu tenho banheiro pra, né, pra fazer faxina, né, e, né, tem que colocar água, né, tem que colocar a, né, a descarga aqui, né, que falta ainda, né, umas coisas assim, né, que falta, e ele só tá meio calfinado, né, vamos dizer, tá meio escurinho, porque não tem luz, né, e coloquei uma cortininha, né, uma cortininha no banheiro, né, ó, coloquei uma cortina aqui, né, enquanto não tem a janela, a gente vai comprar uma janelinha pra colocar, né, e esse é meu banheirinho, olha, né, estou feliz, né, porque, né, mais uma, né, graças a Deus, né, nosso Deus primeiramente, né, que sem ele não somos nada, e foi ele que, né, me deu, né, então, né, o meu banheiro, né, ó, né, ele tá sem, né, por enquanto ele está em construção ainda, né, não temos azulejos nele ainda, mas, né, logo, se Deus quiser, né, primeiramente, né, a Deus, né, que seja todo louvado, todas as coisas a ele, a gente vai fazer o banheiro, né, vamos arrumar o banheiro, né, é, colocar o azulejo e as coisinhas que faltam ainda nele, né, mas, uma meta concluída, né, um banheiro que nós não tinha, nós temos um banheiro agora, né, com a graça de Deus, né, o importante é esse, né, que seja, né, louvado o nosso Deus, né, que ele sempre seja louvado, né, porque as maravilhas que ele faz nos preenchem, né, coisas boas, né, tem coisas boas, coisas ruins que nos afringem, mas, graças a Deus, ele sempre na frente, né, sempre adiante de nós e nós vamos conseguindo, aos poucos, né, nos seus sonhos, né, vamos, né, nos nossos sonhos, a gente vai renovando os nossos sonhos, porque quem realiza os sonhos nosso é ele, né, e quem tem todo o poder é ele, né, e, então, primeiramente é Jesus, né, porque sem ele não somos nada, então foi através dele que as coisas vêm, né, as coisas boas vêm pra nós e fazem, né, feliz, né, então, é, como sempre, né, eu vou terminar com o Salmo 23, né, O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né, o Salmo que eu sempre cito aqui, o Salmo sabe que é o mais, né, um Salmo maravilhoso, né, o Salmo 23, onde a gente reflete, né, que é onde ele diz que nada vai faltar pra nós, né, porque ele sempre vai nos, né, suprir, né, a nossa vida, sempre ele vai dar as coisas e sempre a nossa casa vai ter prosperidade, ele nunca vai nos deixar, né, faltar nada, né, nem o seu amor, né, por nós ele tem o seu amor e ele sempre vai ter o amor por nós, ele nunca vai deixar na mão os nossos filhos, né, a nossa família na mão, ele sempre vai, né, ter algo pra suprir a família, não só a minha, mas a família de vocês também, né, sempre vai abençoar cada um e sempre vai, né, vai dar, né, as melhores coisas pra mim e pra você que está aí, né, não é só pra mim, né, pra você também, né, então, né, é esse Salmo 23, né, a meditação, né, super maravilhosa em Jesus, né, é esse Salmo que dá-nos força, né, energia pra viver e pra respirar o ar, né, o ar, né, que ele, né, ele é maravilhoso, né, Jesus sempre, ele dá coisas boas pra nós, né, coisas que, né, alegram, né, e dá esperança pra nós e renova a nossa vida, né, e enche de alegria, né, então, Jesus primeiramente, né, como eu digo, né, e então, né, meus amigos aí, né, que Deus abençoe a todos, né, e uma boa tarde pra todos vocês, e como tem coisas que vem, coisas ruins, né, mas vem coisas boas, né, porque das coisas ruins que te ensina a viver, né, as coisas ruins que, é, é, você aprende com elas que você fortalece, né, o teu sistema, né, o teu sistema imolo, imolo, ai, que palavra, né, que ele renova a sua vida e te ensina e você aprende com as coisas, né, ruins, né, não é só as coisas boas que te ensinam, mas as coisas ruins vêm pra te ensinar, pra você ser e pra você mudar, né, pra você mudar a sua vida, né, pra você sair do lugar, pra você se tocar que as coisas ruins não são suas, né, que as coisas ruins vêm pra ensinamentos, né, então, não devemos reclamar de nada do que acontece, né, vamos encarar a vida, né, como ela é, né, se ela, se ela é dura com você, né, não vamos se deprimir, vamos, sem angústias, né, vamos, né, tomar coragem e fé e lutar, né, por ela e esse salmo aí pra vocês, né, meditação de, né, o salmo 23, aí pra vocês meditarem e, né, que Deus abençoe a todos vocês e obrigada mais uma vez e um like aí pra mim, né, e um like e que vocês sempre estejam aqui, né, juntinho comigo e eu juntinho com vocês, né, obrigada, só tenho que agradecer vocês, só tenho que agradecer porque, né, a gente aqui na Terra, a gente precisa de um do outro, né, a gente nunca faz nada sozinho, nós precisamos das pessoas, né, então, por causa disso que nós não podemos ser mal pra ninguém, né, sempre temos que ter um reconhecimento aqui na Terra, né, temos que reconhecer a pessoa pra ser reconhecida, vamos dizer, né, então, obrigada, que Deus abençoe a todos vocês.